Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui mais um videozinho Mais um episódio, não é verdade, de falar mais um episódio Mais um primeiro episódio de mais uma nova temporada, né cara? Pois é, cara, vamos lá E galera, a gente vai pedir para deixar aquele likezão bolado Não se inscrever aqui embaixo do canal Ativar aquele sininho que é muito, muito importante E também, é claro, né, se puder demorar lá nos outros vídeos aqui do canal A gente está trazendo bastante conteúdo Bastante melhores episódios, né cara? Com certeza Bom, a galera olhar Também olhar o sistema de membros do canal E a gente tem mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena Deem uma olhada que vocês não vão se arrepender Para quem é membro, só agradecer pela força Muito obrigado Em especial ao Gabriel, ao Zeque Obrigado E cara, vamos lá, né? Exato, rapaz Sem muito mais delongas Agradecer as pessoas dentro do canal Gabriel, Zeque Muito, muito obrigado A todo mundo que deu esse apoio incrível Que você sempre deu para a gente E cara Sem mais delongas, então, mano Bora lá Manda chinesinho Let's go, cara Tá, vamos lá, véi Um Dois Três Vai Um Dois Três 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 Olha o I.O.I. Olha o nosso protagonista aí, né? Nossa prota O que tem a dizer sobre os olhos dele, cara? Por enquanto nada, né? Diferenciada a cor, né? É Não mudou nada Ainda assim não mudou nada É Pra mim não mudou ainda Medio de aula, hein? Ai, que pedrada, hein? Boa Eu era especialista nisso O que? Medio de aula? Não, tinha que chegar atrasado Tinha que ficar pegando cadeira e mesa em outra sala Sete segundos e demorou sem se machucar É É Será que é o abutre já voando? Ai, cagou Impressante que ele viu essa bosta chegando, tá? Foi Eu vi que ele é bem desastrado, né? Uhum Foi o primeiro dia, cara Altruísta, viu? Uhum Foi o primeiro dia, cara Altruísta, viu? Eu vou no passeio Oh Não Eu vou no passeio Eu vou no passeio Rapaz Deve ser ela, viu? Pessoalmente Pra todo mundo Tá falando É Sempre Nossa, mas eles chegar perto deles assim? Não A cena do trailer Mano, quando eu vi essa cena do trailer eu achei que ia ser meio casal esculacho, tá ligado? Mas não, ela é mó de boa É As famosas árvores que todo mundo queria conhecer Falo todo mundo por mim Cerejeira, né? É Você sabia que cerejeira não dá cereja? Sabia Mas eles são namorados e namorada mesmo? Não, pô Não sei não, hein? Isso É que eu tô achando que, mano Eles são namorados só no papel, tá ligado? Que na realidade Acho que vai ser igual ao anime de romance normal mesmo, tá ligado? Nunca até rolou o primeiro beijo Nada assim muito de casal íntimo, tá ligado? Aí já é outra história É Essas paradas aí a gente sabe como funcionam as panelas, né? Na nossa escola não tinha isso Se você ia na diretoria e pedia, eles te mudavam de sala na hora, mano É Só usar o óculos durante a aula, ele é o que? Visão o que? Não 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 Toma Achei que ele ia cair Estamos aí Vamos largar ele de fora Olha o dentinho aí Você lembra? O dentinho aí do Do Kuroko Caraca, eu não sabia de que eu tinha estudado essa escola Antes de ir pra outra Então E aí E aí Ah, gostou. E tovando em casa, pô. 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 Tem também, pô. E tovando em casa, pô. E tovando em casa, pô. E tovando em casa, pô. Tá em casa, pô. E tovando em casa, pô.